Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão. Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. É sempre pensando em vocês. E para participar de toda, para você ficar por dentro, melhor dizendo, para você ficar por dentro de toda a nossa programação, basta seguir. É isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Matemática para Passar. Agora, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, vamos à correção do Quiz MPP. Conjuntos com o método MPP. E você já sabe como começa a parada. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Começando aqui a parada. Para uma vaga de emprego foram entrevistados 820 candidatos, dos quais 450 são carpinteiros, 250 são pedreiros e 320 não são nem carpinteiros e nem pedreiros. Dois candidatos entrevistados são carpinteiros e pedreiros. Então, vamos lá. Analisando aqui, é um probleminha que envolve a ideia de conjuntos. É um probleminha sobre conjuntos. Como é que eu sei que o problema é sobre conjuntos? Pela característica, pelas características. Ideia de entrevista associada a uma ideia de interseção. Sempre que o problema trouxe essa ideia, essa essência, pesquisa, entrevista, associada à ideia de interseção, é um problema sobre conjuntos. Legal? Então, já interpretei a questão. E já sei o que o problema está pedindo. Ele está querendo aqui o número de candidatos que são carpinteiro e pedreiro. Ou seja, ele quer saber a interseção. Carpinteiro e pedreiro. Legal. Já analisei. Agora, vamos lá. Técnica R. Segunda técnica do método MPP. Agora é para resolver. Então, com a técnica R, você aprende a forma correta de se resolver a questão. Como aqui ele está pedindo a interseção, vamos utilizar aqui o macete. Nós patenteamos aqui como macete do I2. É isso mesmo. Interseção 2 a 2. Então, sempre que a questão pedir a interseção de dois conjuntos, não precisa fazer o diagrama. Não precisa fazer o desenho. Você vai lembrar do macete do I2. Pô, que parada é essa, Marcão? O macete do I2. Vamos lá. Para você encontrar a interseção de dois conjuntos, basta você fazer o seguinte. Pega a visão. Soma tudo. Soma tudo. E subtrai do total. Soma tudo. E subtrai do total. Ah, Marcão, não precisa fazer o desenho. Não. Você vai fazer isso daqui. Você vai somar tudo. E vai subtrair do total. Então, vamos lá. Seguindo aqui, arrisca o macete. Soma tudo. Aí eu vou somar aqui. 450. Mais 250. Mais 320. Isso daí vai dar 1.020. E vou subtrair do total. No caso aqui, o total seria quanto? 820. Acabou. 1.020 menos 820 vai dar 200. Então, dois entrevistados, 200 são carpinteiro e pedreiro. Então, olhando aqui, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. A concorrência, pelo método tradicional, pelo jeito tradicional, vai querer equacionar isso daí. Só que você tem um método. Então, você vai lembrar macete do I2. E se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, faz uma coisa, entre agora mesmo no grupo VIP da Turbinada 2.0. Por quê? Dia 6, presta atenção, dia 6, das 10 da manhã às 10 da noite, vamos abrir as matrículas do nosso curso Matemática Turbinada 2.0. E o que nós oferecemos nesse curso? Você vai levar um curso de Matemática Básica. Você vai levar um curso de Matemática. Você vai levar um curso de Raciocínio Lógico. E você vai levar um curso completo de Matemática Financeira. E mais uma série de Bônus. É isso mesmo. E mais uma série de Bônus. Então, se você está se preparando, se você pretende fazer em 2023 vários concursos, está aí o curso que você precisa. É o nosso curso Matemática Turbinada 2.0. É o que você precisa. Raciocínio Lógico, Matemática Financeira, Matemática Básica. Tudo dentro de um curso só. E o mais legal, você vai ter acesso a um desconto insano. É isso mesmo. Dentro do grupo, se você estiver dentro do grupo, você vai ter acesso a um desconto insano. Isso são apenas 100 vagas. Então, já garanta logo a sua vaga. Entra aí no grupo. O Júnior Açoele já está colocando aí o link. Você que está assistindo depois. Colocamos o link sempre na descrição do vídeo. E agora é com você. Quer estudar? Quer gabaritar? Entra aí no grupo VIP da Turbinada 2.0. Nosso grupo do WhatsApp. Para você garantir logo a sua vaga. Legal? Tamo junto. Um abraço. E Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Tamo junto.